Temos que aprender e seguir em frente, uma hora iríamos perder. O que nós não podemos fazer é abaixar a cabeça, porque essa não é a hora. Lá em Londres o Arsenal vai vir com tudo para conseguir os 3 pontos. Então treinamos forte essa semana e vamos preparados para essa grande partida, porque eu sei que eu tenho um elenco de batalhadores e de grandes guerreiros. Esse é o Lema do Boro, continuar lutando. Apesar dessa derrota, o time de Fred Vazquez tem que erguer a cabeça e está preparado para esse jogão contra o time do Arsenal. É isso pessoal, estamos de volta, episódio 9 do nosso modo carreira. Valeu galera pelo seu apoio ontem na nova série. Se você não viu, clica aqui, está aparecendo na telinha. É sobre o Ultimate Caminho da Glória, indo para a primeira divisão. E muitas pessoas estavam perguntando, Fred, o que aconteceu? Por que você estava sumido? Infelizmente galera, os vídeos de modo carreira não estão pegando bastante views ou likes como eu queria. Terei que ser sincera com vocês. A série modo carreira é a que mais toma tempo para eu editar. Então galera, se esse vídeo atingir 6 mil likes, continuamos com a série. Se não, terei que pensar outras alternativas. Cansa a cada episódio eu gastar 8 a 12 horas. E infelizmente o feedback não é aquilo que eu esperava. Mas é isso galera, recado dado. Vamos continuando com o episódio. Vamos! Chasing sunlight, racing for life. Breaking silence to master the lies. You can tell a story, but I can't deal. Telling it again doesn't make it real. Apesar da derrota no último episódio para o Watford que foi uma grande surpresa Ainda estamos na liderança 19 pontos do lado do West Ham Mas temos um jogo a menos Agora o problema que é contra o Arsenal galera Eles tem 8 jogos, tem 17 pontos Se eles vencerem aqui, eles nos passam tranquilamente Mano, e o calendário está bem apertado Depois dessa partida contra o Arsenal fora de casa É também fora de casa contra o Sandler pela Copa da Liga Dois dias depois Então obviamente que aqui vai ser meu time titular E aqui darei chance para os meus jogadores reservas Como esse jogo é complicado Eu colocarei mais um volante no banco de reserva Caso o meu time esteja ganhando The Room, o holandês, um overall de 78 não pode ser ignorado Esse holandês ainda pode dar muito para o nosso time Então por isso que ele vai ficar no banco de reserva Esse é meu time, completinho, preparado Cataldi e Rúmulo ali na volância E Piro ali de meio atacante Emirates Stadium, 22 de outubro, 2016 Lendário, 6 minutos, tempo fechado Mas ele vai ter que abrir para o nosso time Vamos lá, pô! O melhor ataque contra a melhor defesa Quem que vai prevalecer Espero que seja o meu time Confiança total Olha para o seu companheiro Toca galera Consciente, levanta a cabeça Vem o jogo Tenha visão Confiança Vamos lá Negredo, brilha para mim Aí, vamos dar o pontapé inicial Negredo, toca a bola Já para a dama e começa a primeira partida do episódio Já um grande jogo Em busca da liderança Valendo a liderança Piro, dá um tapa Rúmulo com ela Já joga para a Fábio Olha só Não vamos ficar atrás Isso é nossa realidade Ih, piazza Deu Driblou Hum, quase que eu tentei driblar Foi desarmado em cima da hora Assim, o Arsenal De novo Mais uma vez tocando Boa meu time Roubamos essa bola Tira daí Tira daí Como é que a gente não ficou com essa bola Olha o cruzamento Olha o perigo Lá vem o Arsenal Olha só Ganhando um jogo de corpo Tira meu time Descanteio, né? Olha só o Arsenal Tocando Envolvente Mais um toque Vamos no jogo de corpo Boa Rúmulo Boa Rúmulo Mais uma Roubou outra Linda bola Vai Piro Piro com ela Vai dar um tapa Para Negredo Negredo Saiu de um Ih, Negredo Invade a área Vai chutar Não foi falta Não foi falta Foi na bola Caraca, mano Na hora H Ele travou o Negredo Piro para receber De novo Piro Mais uma Com piazza Linda Joga ela na área Olha só o cruzamento Negredo invadiu Meu Deus do céu Quase que ele ganha Foi o mesmo zagueiro E o Arsenal fica com ela Vai tentar puxar alguma coisa aqui Tem toda uma roleta no Romulo Você tá me tirando, né rapaz? Olha só Cataldi Toca rápido Cataldi Recuperou Mais uma Romulo Jogou Piazza Meu Deus do céu Vamos Desce espaço, mano Morte, 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 morte Morte, morte, morte Caraca Lá vem o Arsenal Olha só a jogadinha Alex Sanges Ele é perigoso Ficou parado Esperando a movimentação Do time dele Não vai ser Não vai ser O moleque é muito liso Saiu de dois Meu Deus Juntou Boa Defesa de gol Jogo tá pegando fogo aqui Cataldi Joga aqui no meio Romulo Vamos, vamos, vamos No Negredo, no Negredo Linda bola pro Negredo Ganha aí Olha só o Zagredo Ele errou Chuta cruzado Que defesa do Piracic Aquele negócio é o seguinte, né mano Ainda depois de passar da defesa do Arsenal Temos o Piracic Fez uma ótima defesa Na primeira chance real Que o nosso time teve Mas valeu, Negredo Teve que arriscar mesmo Bem movimentado Os dois times se estudando Mas infelizmente Não inauguramos o placar Eles tiveram suas chances ali e cá E eu também tive a minha com o Negredo Cara O meu Deus do Saker Criou um bom zagueiro Mas ele é lento Piaça Cai ali pra cima dele Vamos tentar criar alguma coisa Não estamos recebendo muita pressão do Arsenal E isso é Uma boa notícia Vamos lá Vamos lá É questão de roubar essa bola aí, mano Protegeu Tocou Olha só O Zil chutou Você é louco, mano Foi o... Quem? Foi o De Bush que chutou essa bola? É isso? Você tá louco? Lá vem o Arsenal Num toque de bola Tentando escapar Recuperação monstra Do Kataldi Vamos, vamos, vamos Net no Pirlo mesmo Na corrida mesmo No Pirlo Isso Segura Pirlo Deu mais um toque Olha só que maravilha O Negredo Dominou Faz o golaço Meu Deus Rebote Calma, calma, calma Joga na cabeça do Negredo Por favor Meu Deus Caprichasse aí Os dois volantes serão trocados Derum e Balanta vão entrar no lugar deles O Adama Tá irreconhecível nessa partida Irei colocar o Filster Vamos lá Filster, Piazza E Negredo lá na frente Três substituições de uma vez só Eles erraram Mais uma De primeira Linda Olha só, olha só Negredo Vem segurando Virou Negredo Chuta Negredo Meu Deus do céu A defesa dos caras é implacável, mano Arsenal também vai fazendo suas substituições Vou fazendo as minhas Tem que ter força ali naquele meio campo O empate é um bom negócio Eu quero a vitória, né, mano Mas o empate contra o Arsenal aqui Até que dá pra relevar Mas vamos lá Se vacilar, mano A gente vai guardar isso daí Vamos lá Capricha, Pirro Olha só Joga lá na Muvuca Olha só o Pirro Joga o polandês Derum Toca pra trás Chuta Derum Gol É gol, moleque É gol, caramba Inacreditável Que gol, mano Que gol Do Derum É isso, galera Olha o que o Boru tá fazendo aqui no Emirates Stadium Eu fui consciente, mano Eu toquei pra trás E o Derum pegou de primeira, mano O moleque vale ouro Eu tava falando dele antes da partida E na primeira participação O moleque guardou, mano Vai conseguir uma vitória magnífica aqui, velho Boru É isso que eu falo pra vocês Tem que acreditar nos sonhos E lutar por eles Primeiro gol dele No primeiro toque Da temporada Oficialmente, galera Enelne vai sair para a entrada do Lucas Pérez Aí, ó Colocou mais um atacante Vamos lá, cada um no seu Olha só Vem tocando no Arsenal Lançou na área Tira meu time Boa É contra-ataque Vamos, Filster, caramba Vamos, Filster, caramba Vai embora Dá um tapa Olha só contra-ataque Meu Deus Ninguém acompanhou o Filster É inacreditável isso que aconteceu agora, mano Olha só Não deu certo Vai alçar na área Rasga daí Vai Isso Boa Estamos na céssimo 3 Já céssimo, galera Foco total A gente pode ganhar aqui do Arsenal E que vitória seria, mano Olha só Lá vem eles Trabalhando Tocando No meio campo Buscando uma brecha Desarma aí Desarma aí Chutou Ah, não Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Aos 90 minutos A gente toma um gol desse, velho Porra, mano Olha só, velho A gente fez tudo certinho, mano A partida toda boa O cara nem acha um chute desse Valdez me aceita Um gol desse, mano Não pode aceitar não, caramba Será que eu vou ter que ir Na janela de janeiro Procurar um goleiro? É isso De brincadeira comigo, mano No gol que a gente tomou aqui Inacreditável Não aceito Quando a gente tá com a vitória Nas mãos Porra, Valdez Caraca, mano Não tenho o que falar O Arsenal não fez uma boa partida Não mereceram esse gol de empate Mas aconteceu Essa é a realidade Aconteceu Oitavas de final da Copa da Liga Mesmo assim Levarei meu time em reserva Os dois torneios que eu manterei o foco Vai ser a FA Cup E o Campeonato Inglês Se a gente conseguir chegar nas quartas e finais Aí sim eu posso pensar Em levar o time titular Mas eu também quero saber a sua opinião O que você acha que eu devo fazer Mas nessa partida Que eu espero classificar Vai ser o time totalmente reserva Bom, galera Esse é meu time para o confronto Contra o Sunderland Fora de casa Pelas oitavas da Copa da Liga Vocês sabem Que são os jogadores reservas Vamos prestar bastante atenção No Figao Que ele está crescendo bastante Nos treinamentos O Derum Que fez aquele gol Que infelizmente Não foi o O da vitória Quanto o Arsenal Balanta Stoane também E Fischer Filster E Moore Que ainda não mostrou Para que veio Ainda não se adaptou Aqui no nosso estilo de jogo Vários desses jogadores titulares Estão fora desse jogo completamente Não quero desgastar nenhum deles Então é isso Meu time está preparado Para essa partida Cara Cansei, mano Cansei de chegar fora de casa Eu quero voltar para minha casa Vamos lá Conquistar essa vitória A vaga para as quartas de finais Vamos lá pessoal Segunda partida aqui Do episódio de hoje Quero ganhar Quero dar a vitória Quero ter a vaga Para as quartas de finais E eu sei que meus 11 jogadores Reservas Mas sim Com ganha Vamos lá E começa a partida Toca a bola Titular O reserva O nosso sistema de jogo Não muda Frente De primeira Frente recebe de novo Mais uma Balanta Vamos ver Um colombiano Mais um toque lindo Toque do Balanta Olha os volantes Olha os volantes O Balanta Foi embora Recebeu Meu Deus Tirou o zagueiro Em cima da hora Nem foi para o Balanta Praticamente Foi no pé Ali do zagueiro deles Olha o contra-ataque Isso que eu estou falando Presta atenção Um, dois Vamos matar essa jogada Caramba Ainda bem que ele não carregou mais Gozan Jogou para Stoane Vai embora Filster Vai embora É para você Mais um toque Que toque foi esse Filster ainda conseguiu consertar Stoane Nas costas Jogou Amor Vamos Amor Vamos Amor Mostra para que veio Muita promessa aqui Um cruzamento venenoso Faz o gol Filster Não acredito Vai abraçar o Amor Moleque Caramba Falei para ele abraçar o Amor Abraçar o Balanta Velho Esse Filster É aquilo que o Titi falou Cheira gol Ele tomou a frente do goleiro Deu um toque meio estranho Mas ele entrou Olha só isso É gol moleque Acredita Contra o time titular do Sunderland O Filster realmente cheira gol O que é isso O moleque é matador Eu tenho que apoiar ele Foi uma das maiores decisões Que eu fiz aqui No nosso modo de carreira Com o Boro Ter trazido ele de volta do empréstimo Fizemos nossa linha aqui Duas linhas de quatro Esse cara não vai passar aqui não Vamos balançar Segue Marca ele Olha só o Defoe chutou Foi nada Pelo amor de Deus Esses caras estão que se acostumem De acertar um chute assim A próxima partida deles é Esquece o Arsenal Só no retorno agora Esperando quem passar Não passou Opa Pegaram o balão Tá feio ali Ainda bem que o moleque É bem fisicamente E não se lesionou Se fosse uma Mides lá Já era Amarelo Tá pelando por quê Calma aí Quarta moda Final do primeiro tempo Galera Estamos ganhando de um a zero Com o gol do Filster Um belo passe do Mort Eu tava falando pra ele aparecer Mais aqui no nosso clube Ele conseguiu E o Filster Mano Nem se fala Moleque da Matador Fez sua parte Fez o seu gol Vamos continuar assim Pro segundo tempo Tentando lançamento Vamos meu time Ganha essa bola O Derun tá jogando Pra caramba Mano Apesar do Balanta Ter feito alguns erros ali Ele também tá segurando as pontas Ficha Saiu de um Saiu de outro Nossa Toca lá Vai embora Vai embora Vai embora Filster Foi tentar chutar Ele foi desarmado Na hora cá Cada um no seu Cada um no seu Lá vem o Sander Boa Frente Caramba Ah mano Vamos tentar acertar o passe aí Isso é coisa básica Esse espaço Sander Mais uma vez Fecha o meio Fecha o meio Vamos lá Cada um no seu Cada um no seu The Room Não conseguiu cortar Rasga daí Boa meu time Toca de primeiro Vamos The Room Que que é isso Falta caramba Três substituições Galera Vai entrar o Espinosa O Clayton E o Philips A estreia do menininho O Philips Vindo da base Vai sair o Balanta Fischer Olha só o perigo Olha só o perigo Puxa Anderle Vem invadindo Cruzou Tira daí Ai 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 O meu time tá se cansando aqui Tá ficando nervoso Tá errando o espaço e gol O goleiro deles foi pra área É a nossa chance De fazer mais um gol então Olha só Cobraram Tira no time Vambora 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 Tenga essa bola aí Vai The Room Vai The Room Isso Foi direto Mais um chuveirinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Philips Deu um tapa Um molequinho novo Vindo da base Vai embora moleque É isso aí Opa Foi falta não Segue o jogo Três minutos de acréscimo Boa Quartas de finais E agora eu pergunto pra vocês Vamos colocar o time titular Vamos colocar o time titular O time mesclado com reserva titular Ou continuar aqui com a molecada reserva nesse torneio da Copa da Liga Escreve aqui pra nós nos comentários galera Conseguimos a vitória Foi sofrida mais um filster mano Esse moleque tá brilhando Teve uma chance E essa chance ele foi lá e guardou Tá com uma moral do caramba hein Bradley Philster continua brilhando quando joga pelo time do Goro E aí torcedor Será que ele merece uma chance na equipe titular? Pessoal Resolvi jogar mais uma partida Contra o Bournemouth Décimo sétimo colocado Temos 20 pontos O Arsenal também tropeçou E com isso assim está o campeonato inglês Estamos com um pontinho de vantagem pra cima do West Então vamos lá A disputa tá bastante acirrada E eu não quero perder o pique Os reservas nos mostraram mano Para lutar até o final Então é isso que o meu time titular tem que fazer mano Não desistir Galera Ele tá fazendo por merecer Então por isso que ele vai ficar no banco de reserva Mas esse é meu time titular Completinho Descansado Descansado Não jogou nenhum titular Contra o Sandali pela Copa da Lei Então por favor galera Eu quero jogar porque é em casa E é a última partida do mês Então vamos terminar com o Chave de Ouro episódio de hoje Sem desculpa Quanto ao Arsenal vacilamos e perdemos Quanto ao Arsenal vacilamos e empatamos Agora sem vacilas Por favor A vitória É a última partida do mês E eu quero terminar em primeiro lugar Sim Todo mundo duvidava disso Quero provar que eles estão errados Meu time sim Tem potencial Para ficar aqui nas cabeças E uma vitória aqui É imprescindível Temos que ir atrás Borne Maffo Olha só Capricha Vai Negreira Toca para trás Vamos Negreira de direita Borne Maffo Mais um toque errado Vamos Mais uma Para Pirlo Pirlo Vem segurando Pirlo Linda bola Vamos Piada Chuta Meu Deus Que defesa do goleiro 23 minutos Nosso primeiro ataque com perigo Foi um chutaço Mais capricha Pirlo Olha só Pirlo Jogou Sobe meu time Vamos Olha quem mete o pé nela Barragan Barragan com ela Mais um toquinho Para Pirlo Não está impedido Pirlo girou Isso Joga lá na área Olha só Quem faz o gol Meu Deus Outro escanteio Borne Maffo está se defendendo muito bem Vou tocar aqui No primeiro pau agora Quem que vem no primeiro pau Isso Toca para trás Tentei tocar para trás Mas não deu O moleque vai sair no contra-ataque Boa Negredo Segue o jogo Foi nada não Mais uma Para a dama Protegeu Isso Lá no meio De primeira Vem o toque A dama Protegeu Um Pirlo Nossa que Pirlo Que toque Boa Negredo Que golaço Que golaço Boa Que jogada Incrível Olha só O Pirlo Onde ele manda Essa bola Para o Negredo Que de direita Porque o Negredo é canhoto Foi lá e guardou Valeu caramba Mais uma vez Essa dupla Está dando o que falar Valeu Negredo Sete gols dele Na Premier League É raça Lá vem o Borne Maffo Tentando buscar uma brecha Tentando buscar Aquela jogada Jogando por uma bola O meu time está cercando O meu time não pode ser Isso no meio de dois Ele conseguiu fazer essa virada Não pode deixar o cara Fazer isso não Toca para trás Isso Cataut Mais uma Linda de primeira Emenda com o Pirlo Caramba Boa Belo chute O time está jogando legal E o Borne Maffo Só está ali Esperando Uma hora eu vou acertar Um chutaça aí Com meus meias E vai acabar com toda Essa palhaçada Dessa retranca deles Vamos lá Pirlo O descanteio Capricha meu garoto Piazza Piazza Acabeceou Olha só Na trave Faz o gol Meu Deus Eu não acredito nisso O desvio Ela bateu na trave Mas não entrou Olha só Que escapada deles O que é isso Do nada Vamos Barragan Não vai ser com não Não vai ser com não Meu time Por favor Tira daí Olha só Que chutaço Que defesa do Valdez Incrível É para acordar Caramba Ainda bem que o juiz Apitou o final do primeiro tempo Aqui no finalzinho Os caras quase fazem um golaço Mandei essa posse de bola Não dá assim besteira não Enquanto isso mano Meus dois parceiros ali Essa dupla Tá dando o que falar Assistência do Pirlo Igual do Negredo O meu time vai mantendo a liderança E conquistando os três pontos aqui Sem mudança nenhuma O time tá jogando legal Segundo tempo A dama cobrou lateral Barragan Mais um toque Cataut Isso O Romo Quem que se apresenta Quem que vem ajudar o Romo Isso Negredo Negredo Vira e bate então Caramba Negredo mais um toquinho Ih Sobou pra Pirlo Pirlo pegou de primeira Mano do céu Valeu a tentativa Pirlo Olha só mano O Negredo tocou pra ele Só pegou Não deu nem tempo de ajeitar Mas imagina se ela entra Esse placar continua perigoso galera Olha só Ganhamos essa bola Pirlo de primeira Os toques do Pirlo São muita classe né mano Vai embora Vai embora Linda a bola pro Piazza Olha só Vem escapando Joga Joga lá na cabeça do Negredo Olha só o Negredo Vai ganhar Mão do Olha o nosso próximo jogo Borro Bola de bola Simbora Pirlo Esperando a passagem Linda a bola pro Adama É seu Adama Não pode perder Bate cruzada Adama É assim que você sabe fazer gol Mas meu Deus Como é que ele não conseguiu Sobe meu time Boa Barraganco ela Mais um toque Adama Adama Vai achar quem é Adama Lindo toque Isso Olha só Não tá impedido não Olha o volante Deu rumo Olander Chutou Rebote É gol Nóis caramba Na liderança aqui Isso é por Aos 80 minutos Praticamente Conseguimos Sei lá Nossa vitória Não tem jeito Dos caras virem pra cima Tava perigoso mano O Debron tá entrando Sempre bem Chutou No rebote O Piazza Só teve o trabalho De colocar no fundo do gol É nóis mano Galera Tirei meus dois pontas Piazza E a dama Pra entrada Do Fischer E Fuster Vai ter uns minutinhos aí Mas é Cara Só quero que você use Os contra-ataques Os caras virem pra cima Fora isso mano Só não tomar gol Eu tô bastante feliz Protege 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 Só inspirando a pita final Agora galera Olha só Mais um toque Piro Protegeu Foi desarmado Ainda ficou com ela Vira tudo Pro Fuster Fuster Cortou Chuta Valeu moleque Valeu Tá jogando demais Quase que ele guardou dele aqui Entrou Faltando 10 minutos Final de jogo galera Que partida 2x0 Não tenho o que falar Em casa Final do mês Terminamos na liderança Inacreditável Jogamos bem Quando deveria jogar E aí mano Tem que se cumprimentar mesmo Agradecer Que partidaça Do Piro Do Negredo A Dama O Derum Que tá entrando toda hora Aí hein galera Poxa Minha zaga também Tá bastante segura Valdez ali Deu aquele vacilo ali Quanto o Arsenal Mas tipo No geral mano Meu time todo Tá jogando legal Barragan também Tô muito feliz Com o nosso time Ele tá engrenando O Piatra fez seu primeiro gol Vamos lá Continua assim Eu acredito no meu time E eu sei que vocês também acreditam 10 jogos 7 vitórias 2 empates 1 derrota 23 pontos 3 na frente do Manchester City Inacreditável Terminamos o final de outubro Na liderança Que muitos duvidavam E o primeiro jogo Do mês de novembro É contra o Manchester City Fora de casa Quem ganhar Será o líder do campeonato Esse mês de novembro Vai ser muito difícil Para o nosso elenco Mas não podemos desistir Recebi uma mensagem Da diretoria Conforme discutimos No começo da temporada Expandir nossa marca Era um objetivo importante Para o clube Neste momento Parece que não vamos atingir Revejo os objetivos Específicos que definimos É fácil O melhor para atingir A resposta Para esses encravatados É assim Mano Você tá na primeira divisão Você tem que gastar Dinheiro mesmo E tem que cofrer As consequências Olha Gastamos dinheiro sim Mas deixei o time Na primeira colocação Espero manter isso E que a diretoria Por favor não me demita Lute pelos seus sonhos Até o próximo episódio 6 mil likes Para continuar Nosso modo carreira Acredito em vocês Até a próxima E tchau Mais um mês Chega ao fim O Moro continua na liderança E eles continuam a desafiar Todos os prognósticos Eu aprendi a nunca Jamais duvidar De Fred Vasquez Uma boa noite E eu sou Raul Marçal Lutando Que nós Se ajudamos